Depois que eu saí de casa, esse cara foi me xingar na porta da escola do mais novo, foi me xingar na porta da escola do mais velho, foi me xingar na porta do meu trabalho, foi me xingar na porta do meu prédio, me xingou com meus familiares, me xingou com a família dele, me xingou com a namorada dele. O cara me denunciou uma vez pro YouTube, o cara me processou, agora o cara foi xingar na gráfica, na editora do meu livro, e em vez de repensar as atitudes dele, ele fica tentando calar minha boca, já tentou muitos anos, ele fica provocando pra que eu reagisse mal, e reagindo mal e perdesse a razão. Eu xinguei um bocado no livro, no blog também, porque se tivesse engolido a seco também, já estava, era doente. Mas como eu disse, eu transmutei a babaquice em prestígio, das crises nascem oportunidades. Muito obrigada, agora tem a carreira de blogueira e escritora também. E é uma pena que não tenha conseguido buscar ajuda terapêutica, tentar mudar aí pelo bem do filho, pelo bem da família. E não é bom que tenha só piorado não, mas já que só piorou, que bom que eu tô fortalecida, porque eu tô aí que nem Buda, vou cuspir na minha cara, porque eu tô aí agradecendo, porque a raiva não me domina mais. Então, agradeço a Deus, até as dificuldades que eu passei, porque me transformou, sou uma nova pessoa. Da lama nasce o lótus. Da origem difícil, vem a luz. Então, que venham novos desafios. Fiquem com Deus. Namastê.